Fala aí, tudo tranquilo? O motorista Uber deve abrir a porta para o passageiro? Assista esse vídeo aqui até o final para esclarecer essa dúvida que assola principalmente os novos motoristas. Muita gente me procura perguntando se o motorista Uber deve abrir a porta para o passageiro, ele deve parar, desembarcar do carro, abrir a porta para o passageiro entrar, que na capacitação da Uber eles até orientam, que é uma gentileza, que é legal, que é bacana e que o passageiro gosta. Mas será que no nosso dia a dia isso é possível? Confesso que eu nesse meu ano de Uber, abri pouquíssimas vezes a porta, eu acho que dá para contar numa mão aí as vezes que eu desci do carro, abri a porta, por quê? Porque no nosso dia a dia, na correria em que a gente anda e dos próprios passageiros que também tem pressa, separar, desembarcar do carro, abrir a porta é quase que inviável. Sem falar que o próprio passageiro nem espera, você mal encostou o carro, o pessoal já está abrindo a porta, já está entrando, porque está com pressa, porque quer logo sair dali, quer ir para o seu destino. Outro agravante que também dificulta você parar e abrir a porta é justamente o parar. Muitas vezes a gente mal consegue encostar o carro para o passageiro entrar, às vezes para em fila dupla ou para em um local até proibido, é errado, não faça isso, você pode ganhar multos, mas acontece e por conta disso acaba inviabilizando esse tipo de gesto. Mas eu confesso que eu acho uma coisa muito legal, eu acho uma atitude bonita, um gesto bacana do motorista, parar, descer, abrir a porta para o passageiro. Quando dá, quando eu paro em um hotel ou paro no mercado, alguma coisa, eu procuro fazer. Se fosse possível, se desse, eu até faria mais, mas na correria, infelizmente, acaba nunca dando tempo. Então a resposta à pergunta que a gente fez no começo do vídeo, se o motorista Uberedit é obrigado, ou ele deve abrir a porta para o passageiro, depende da situação, obrigado não é, é um gesto bonito, pode até ajudar na sua avaliação. Já recebi comentário de passageiro dizendo, ó, que legal, que bacana, obrigado aí por ter aberto a porta, pô, que gentileza, nunca o motorista antes tinha aberto a porta para mim. Com certeza melhorou, ajudou na avaliação, mas por conta da correria é algo que realmente é difícil fazer. Mas fica a dica, se você aí de repente está precisando dar uma levantada na nota, está precisando melhorar a sua nota, quem sabe com esse gesto, na medida do possível parar e abrir a porta, você consiga também ajudar a levantar a sua nota mais rapidamente. E você, no seu dia a dia, abre a porta para o passageiro? Sim ou não? Deixe um comentário aqui embaixo contando se você faz, se você já fez, qual foi a experiência, qual foi a sensação do passageiro, se ele te comentou alguma coisa ou não. Deixe um comentário aqui para a gente. Não se esquece também, se inscreve aqui no meu canal para receber mais vídeos com dicas, deixe aquele like se gostou do vídeo, compartilhe aí com os amigos. Lembrando que continue o desafio, até 31 de outubro, 20 mil inscritos para a gente fazer o sorteio do kit motorista top, bolsinha e capinha para ajudar você a levantar a sua nota. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!